Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara Um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal Que é muito importante, vocês se inscrever no canal, deixar o like E depois do vídeo já aproveita e já deixa um comentário aí pra tá ajudando nós né, sem moagem Tá complicado, olha isso aqui vindo a contramão, maluco, o cara é maluco ali Opa meu irmão, fala meu querido, tem que querer ser chato, você poderia me levar na concessionária Tô novo na cidade mano, queria só ir na concessionária comprar um carro, ver se consigo um carro, uma motinha Entra aí, mas não sei se você vai conseguir não, pô, entra aí, até novo velho Tô novo, tô novo Não sei se você vai conseguir não, mentaliza a G aí pra você botar o cinto, por gentileza Vê ó, vê esse carro aí tá aberto, já pega e já Vou ver, vou ver Qualquer coisa, só chama o mecânico Ah rapaziada, o carro tava aberto Mecânico, mano, valeu, valeu, valeu Calma aí, consegue chamar o mecânico ou pai? Vê se consegue desmanchar esse carro aí meu pai Onde que desmanche aqui? Falou meu peixe, vou lá hein Falou mano Aí o mecânico vai vir aí, aí quando ele vir aí, cê manda arrumar seu carro Tava só desparatinando com a cara da polícia Tô ligado Ai mano, eu acho que o mecânico vai cobrar a conta mais esse carro aqui Chega aí cara, ele tá no carro, entra lá no carona Mano, eu não vou esperar o mecânico aqui não Já chamou ele? Já, uai Bora esperar essa, bora esperar dentro do carro, porque cê é louco, essa polícia tá rodeando demais aqui já É verdade Tô com umas paradas aí meio suspeita, se é que cê me entende mano Entendo mano, cê não quer me pôr na boa não, quer também começar a anunciar Ah cara, eu sou da rua, sabe cara, eu sou ladrão de carro, sou o maior ladrão de carro da cidade é eu É que isso, aí sim mano E aí cê não me falou não, de que estranho, não de que pina Ah cara, nós vai lá, fica de boa É de vídeo Ah rapaziada, do nada nós achamos um camarada aqui Aí cara, hoje é seu dia de sorte, porque eu sou o maior ladrão da cidade na situação, é eu cara, o maior ladrão Então eu vou aprender com você Coisa boa, maluco Só não sei se isso daí dá coisa boa Isso daí dá um dinheiro bom, não sei Ah, mas vamos ver, pelo menos dá um dinheiro pra eu pegar uma lockpick, será que? Pô, mínimo né, tem que dar chamão mecânico né Vê no celular aí, se ele aceitou O chamado foi rejeitado, oxe Deixa eu chamar aqui Me fala seu número aí pra mim Veículo com motor danificado Danificado, bora É meu número, cara? Fala aí, é dele Meu número é 084-136 Isso é o nome, isso eu vou 084-136 Pode colocar Zé Periquito É o Zé Periquito na situação Se você tiver adicionando, eu acho que o if tem que colocar 084-136 Vou fazer o teste aqui É, você que tá ligando? Ia fazer o teste Eu vou fazer o teste só Meu chamado foi rejeitado, mano Mecânica de sacanagem Chamar de novo aqui Mandei aqui também, bora ver Agora se não aceitar nem o meu, nem o seu Acho que eles não vão estar de serviço agora não Acho que vende kit reparo na loja Só que é muito caro, não vai compensar Sendo prejuízo se arrumar Quanto que é? Deve ser uns 20 mil pra mais Você acha que eu não consigo nada nesse daí não? Bota o cinto aí, bora lá, mecânico Bora lá, bora lá Rapaziada, mecânico tá tirando Ó o cara, maluco Vai lá no carro lá Tá achando que é... Vambora, entrei, vamos lá, logo Bota o cinto, pô Preciso três aí Quatro Futo maluco Vambora o gênio atrás Quando eu tava entrando Pareceu que eu ganhei um VIP Isso é zuio Mas aí eu acho que é o grátis, né? Sei lá Caraca, é a polícia A polícia, fudeu Mas não pegou não Ih, cara, só tem um mecânico só E não vai lá mesmo Ô, mec, só tá o seu, gente Aquele carro aqui Mecânico, mecânico Aí, meu patrão Você pode ir ali arrumar nosso veículo Cara, tem muito carro na cidade Nós paga bem, nós paga bem Não, meu, é que assim, ó, meu Eu tô aqui até na... Com gótis, tá ligado? Tem muita pessoa pra pôr com o mecânico, tá ligado? É, ainda bem que nós já vim na mecânica Não tem nem um... Um tomatório Ô, mecânico, coloca duas portas aí Que o cabaço acabou de arrancar outro aqui O negócio é abandonar aquele carro por enquanto, meu patrão É... Tá lá no posto ali Aí, olha, tem gente, olha Chegou hoje, mano Cheguei hoje nessa cidade Nagou, inclusive Você já tem um tempo, mano? Cara, tem um tempão aí já Você fica só na... Roubando carro É, cara, é que o maior ladrão da cidade é eu Tem miner também? Sou nada, sou Mato Grossinho Falou meio barcívio Costume Cadê esses caras, maluco? Tô esperando chegar um negócio assim pra mim Que eu vou conseguir destrancar esse carro É o quê? Que que aconteceu aqui? Ai! O rufo não dá nada Ah, mas pelo menos tem um carro pra me andar Passar aqui na frente da lojinha de roupa Vamos ali na onde que eu sou que é o farm Vai lá, vai lá Já roubei muito aqui, hein, cara Vem aqui embaixo da ponta do lado direito aí, ó De seu lado Uma moto lá, né? Tem uma moto ali Tem uma moto lá Será que eu acho que é roubado que alguém guardou, hein? Bora lá? Mano, na verdade, lá é... Lá é o farm dos caras Tem duas motos pra você parar pra perder Bora lá, bora lá Calma, vai emocionado não Ali eu tenho Tá bom, vamos de cara Você sabe usar a mestre, cara? Não sei, mano Não, não tem, não É só apertar na aula Tem que saber se as motos é de pulseirinha Só de pulseirinha vale a pena As outras não vale, não, pô Ah, bota Tem que ver se é uma XJ, uma Horn Não tem um Tô conseguindo ver Deixa eu ver se eu pego o binóculo Tem que ver? Calma o binóculos aqui, rapaziada Eu acho que é uma Enduro, né, não? Não sei É pai, é pai, é pai, é pai Bora Bota sim, ó Essa é pai Ali é o quê? Ali é farm Sei lá, é farm dos malucos, braba Teria muito usado Esse VIP grátis dá o quê? Dá direito a nada, não Só um salariozinho que você recebe por cada tempo inteiro Cara, tem dia que eu já teria roubado nos quatro, já Mas tá mais parado, não tem muito carro estacionado Não, os caras não estão dando mais mole, não, pô Aí, ó, cuponzinho Se você quiser pegar uma nave, agora é a hora 50% Ah, viu, cara, dando fuleiro Boa, né, eu acho que eu gasto dinheiro em jogo É, rapaz É bom Ah, é bom que você consegue Aqui que pinta o carro, ó Aí dentro Só que eu vou entrar lá, de lá, de lá, entendeu, lá Eu vi, eu vi É uma família também, ó Vem aqui na esquina, lá de esquerda Aí, às vezes, quanto Você tem um cara que você tá perdendo Agora nós achamos, mano Eu tô sentindo que vai achar alguma coisa Carrinho, dá uns tirinhos top, hein Hum, isso aqui é show, pô Quanto custa um carrinho? Aqui é de... Você tem que dar umas... Fazer uns posters lá no e-mail Meu Deus, cara, quase explodiu todo mundo Vou ver Até as malas Parar a bladinha aqui, ó Bora ficar aí de segundinho Tentar pegar algum carro Se pegar, ser vado Compre um rádio, hein, mano É, mano Opa, franelinha, e aí, de boa? O cara acabou de roubar meu golfe, hein, cara Consegue comigo Aí, ele, ou... Vai roubar o golfe do cara? Peraí, cara, tá maluco? Já ia atrás de você, pô Tá louco? Só uma vez que eu era de boa Grande, perguntei teu novo Tá louco? Eu vou ficar aqui de sério Já ia atrás de você, cara Tá louco, cara? E eu tô falando sério Eu já ia atrás de você, já Mano, é só um sustinho, só Ei, sabe qual que é o jeito que eu roubei mais carro? Vou falar a verdade pra você É aqui, ó Tô aqui de boa O cara chegou Deixa eu passar a visão pra você O cara chega Sabe porta-mala, né? O cara chega pra você Desceu do moto ou do carro Você abre o primeiro porta-mala dele Se tiver aberto Você já fecha rapidão E entra no carro Se tiver fechado Você já fica conversando piada Aí você fica danado Na segurada do meu carro e precisa Ô, cara Nem tô mexendo no seu carro, mano O que que ele tá? Ah, porra Já vai tomar Por que ele foi batendo o cara ali, mano? Ele bateu o NICEN? O cara da moto Parou, parou Não tô nem fazendo nada O que que foi, nego? Ô, chega aí, chega aí Vamos pro rádio, né? Ei, cê não pode chutar Os caras não, tá, mano? Eu tô desigrado, mano Nem eu tô falando Nossa, eu tô falando Tipo, se você quiser evitar Ah, entendi, entendi Ei, compra um rádio aí Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho um sobrando Cara, aqui tá parecendo Sua gente boa, hein, rapaziada Mas tô meio cabreiro Na sítio, tá? Ei, sabe colocar? Ai, caralho Foi do erro Coloca Digita aí Barra Rádio F Espaço 153 Barra Rádio F Tudo junto Espaço 153 F de frequência, entendeu? Rádio F Espaço Pronto, deu certo Tá dando certo, hein? Qual botão? Caps Lock Nós, meu camarada Vou dar um chapéu ali Mataram o cara, rapaziada Quem que matou? Quem que matou? Foi tiro isso aí, cara Fica relaxado aí, vamos ver Mataram o cara, rapaziada Por quê? A ambulância tá na ativa Rapaziada, se inscreva de qualquer jeito aqui Quem que matou, rapaziada? Chamei de novo Cara, parou Vê se você consegue mandar aí pra você aceitar Vê se você aceita Aceita aí, aceita aí Vê se vai Esse cara tá rejeitado Pula Isso aí, doutor Opa, meu lindo Só faz uma fichinha ali Só deixa eu fechar uma ficha que tá aberta aqui Sim, senhor Tem uma amiga ali caída ali no posto ali Machucou Trouxe ele aqui? Não, não tô conseguindo trazer não Tá caído no posto aqui, ó No posto mais próximo aqui em cima Pior que eu nem tenho como sair daqui, cara Por causa que eu tô sozinho Como que faz pra pegar ele? Tem que dar um carregar 3, cara Como? Carregar 3 Ok Tá sozinho, seu médico? Tô sozinho Pode Car 3 Ué, cadê o cara? Pegaram ele já, hein Cipar Aí, seu médico Acabou de chegar alguém morto aí agora ou não? Não, pior que não, cara Vitor, coloca Vias aí de segunda Tratamento também é do nada Família Rapaziada, o cara subiu do nada Será pra onde o cara foi? Voltei lá, o cara não tava mais Vamos voltar Sozinho Hoje tá osso, hein, rapaziada De achar alguma coisa Rapaz, soquei o carro na linha E aí, meu patrão? Dá o talento pra nós aí Qual que é a sua transferência? 26399 Não entendi, transferência é qual? 26399 É isso aí? Obrigado, obrigado, meu compadre E aí, pipoca E aí, rapaz, bati no carro Rapaziada, voltei naquele carro aqui de novo Bora ver aqui se o mecânico vem dessa vez, né Foi atendido Dessa vez deu, rapaziada Aqui vai pro saco Vou botar esse aqui na caixinha E pegar o outro Opa, lá meu patrão Beleza? Beleza? Tem como botar o golfo na caixinha Arrumar esse aí, por gentileza? Vamos, quantos que fica? 2 mil Qual que é a sua transferência? 18, 3, 2, 7 É, rapaziada Só pra falar que eu não consegui vender nada E não consegui furtar nada Tô curioso pra saber quanto que esse aqui dá, hein, rapaziada Ele corre, hein Cara, ele é muito pesado Dá pra sentir ele pesado Como nos caras aqui, né Tem alguém aí, meu patrão? Isso aí, irmão, valeu Sai aí pro meu rei Dá uma pintura Aí, meu patrão Isso aí, por enquanto, não Pega aí Queria pintar essa nave aí Quanto que vai Essa nave aqui Vamos ver agora Vê lá, meu camarada Mara que vai Oh, meu príncipe Valeu, meu querido Imaginei Deixa daí, mano, valeu Essa daqui também vai Vê show Oh, meu bom Hã, tem lava também? Não Quanto que deu aí Que isso, meu bom Nós não fizemos nada ilegal aqui, não, meu bom Que isso, cara Eu sei Tem como deixar ela numa garagem, não, pai? É, você consegue levar ele lá, Deco? Ou não, leva Por gentileza Leva, leva, leva É o gaúcho aqui, pai Ah, é o gaúcho Fala, meu querido O outro também vai precisar de carona? Puxa Bicho, vamos Vamos deixar ela aqui Que ela tá sem gasolina Vamos colocar a gasolina na Nossa, me deu vontade de carona Coisa boa, rapaz Melhor coisa que tem Só o foda é um homem Mandado pelo... Opa, vai aí, cara Conseguiram me arrancar a porta do meu carro Entra no portamal aí, meu rei Se a polícia parar nós Tu não pode descer do portamal Preciso ficar quieto Só se eles te retirar Entra no portamal aí, querido É turquim Oh, meu rei Tá muito rápido Oh, meu rei Tá surdo, ele Oh, cara da carona Entra no portamal, é turquim É tu mesmo, tu mesmo Oh, o outro vai entrar no portamal Entra aqui Pode abrir, irmão Tá ouvindo você não, será? Eu não sei porquê, mano Mas não escuto Não escutar Maluco Tá ouvindo todo falando com você? Não sei onde que é Que isso, mano Onde a gente tem quatro igual Caralho, que é isso? É a Federal Vou roubar os três A Federal se fingindo de brandir Oh, o Golf Tá vendo alguma coisa? Não, o Golf é zero E esse aqui? É, esse, foda Não, pô Só pra eu saber Esse aqui dá Calma aí Fala com... Oh, Gaúcho Oi Vi você passando agora, né? Tô me uma cara, né? Muito obrigado, né? Tô só largando os caras na praça aqui Muito obrigado Tá bom, então eu tô indo aí já Aí, tamo junto E esse aqui, vale alguma coisa? Vale, vale E aí, meu patrão? Tá na bala do corpo aí? Tava sim, pai Cheguei Esse senhor aí tá com você? É, o meu de caranato E aí, paisão Entra aí também Vamos conversar aqui Manda aí um de cada vez aí Pode ir, amarelo E dê 468 Positivo Valeu, meu patrão Tá aí, pai, tamo junto Manda aí pra nós aí, pai Corpo de velho Mas realmente de jovem, né? Tá fazendo o que da vida? O velho tem uma doença Ah... Tá fazendo o que da vida, velho Tô conversando Tá vendo não? Tô vendo não Bando de jovem Mal educado Maconheiro Por isso que o Brasil não vai pra... Bora dar um rolê aí, velho Calma aí, eu vou ver aqui Vou ver aqui pro senhor Pro senhor Eu já vi a... Carro Não que abastece aqui, cara É aí do lado aí mesmo Só tem que deixar um pouquinho mais longe aí Que às vezes dá uma... Uma bugada aí E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Mandar pra aquele amigo seu Que curte jogar um RPzinho, né? Não perde a oportunidade de mandar pra ele Porque... Porque tem que mandar pra ele Dê seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo de RP Transcrição e Legendas por Querida Criança